No mês do trabalhador, mesmo neste momento difícil, tem música e a Audio B-Shop te dá aquela força. Cinco presentes especiais para DJs e produtores musicais. Para participar é fácil, siga a Audio B-Shop e o canal DJ no Instagram, encontre e curta esse vídeo, leia as instruções no corpo da publicação e marque três DJs ou produtores. Você pode comentar quantas vezes quiser, mas é preciso marcar pessoas diferentes a cada comentário. Acompanhe os sorteios todas as sextas do mês de maio, às 21h, ao vivo no canal DJ. Apoie o Vinhetando Multimídia. O seu trabalho tem música? Tem Audio B-Shop.